Hoje eu quero falar pra você do animatrônico mais complicado e que deu um baita de um problemão pro Scott Cawthon. Eu tô falando do Nedber de Five Nights at Freddy's 6, o Pizzaria Simulator. Basicamente, ele acabou usando uns modelos e algumas coisas de algum urso que já existe. E ele era muito parecido com esse urso. E aí a galera já pegou e já viu, oh, tá meio parecido o urso que eu criei aqui. E era meio que era pra fazer uma piada com uma cópia de um Freddy. Tanto que o Nedber era meio pra ser basicamente um clone do Freddy. Mas aí o Scott Cawthon colocou como uma piada e ele acabou utilizando uma parte de referência do modelo da Lady Fizzy que ela desenhou. E ela se baseou no modelo oficial de outra pessoa. E aí então, como ele tava com risco de tomar um copyright, basicamente um processo, ele decidiu remontar o animatrônico e colocar numa atualização pro bicho não ter mais as coisas que eram tão parecidas assim. Também aconteceu com a guitarra do Bonnie. Segue nós e ativa o sino pra vocês não perder mais nada que tá acontecendo aqui.